Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal dos Tonto Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje eu quero ver com vocês coisas que eu tenho salvas Nos meus memory cards de Play 2 que datam de anos atrás já, mano Sim, inclusive tem memory card aqui com coisa de 2011 Com coisa de antes de eu ter criado o canal E com coisa até de 2009, cara Só que vamos aos poréns Seguinte, esse aqui foi, se eu não me engano, meu primeiro memory card de Play 2 Eu peguei meu Play 2 lá em 2006 Então foi meu primeiro memory card e durou até hoje Ele tem os saves guardados aqui hoje em dia Ele tá todo lascado e cagado Eu botei uns adesivos, zoou tudo nele aqui na frente e tal, né Mas eu infelizmente não vou conseguir mostrar direitinho os saves dele pra vocês Porque ele já tá meio zoadão Então tipo assim, pra ele encaixar e eu ver os saves dele, mano Eu tenho que botar com força de um jeito específico Ficar segurando forte assim pra baixo, pra cima Então eu não vou conseguir ficar segurando ele e mostrando ao mesmo tempo o vídeo aqui no canal Mas, em compensação, o memory card que eu comprei pra substituir ele na época foi esse aqui Então esse aqui tem os saves desse aqui E coisas antigas também Que datam de começo de 2011, cara Tem coisa antiga aqui pra caramba também E só pra mostrar aqui, eu tenho esse memory card que eu comprei ano passado Esse aqui só tem coisa recente entre aspas Porque ele é um memory card, né Não é oficial da Sony, né Ele tem 64 megas E eu comprei ele só pra fazer um backup desses dois aqui Então foi um saco passar os arquivos desse aqui Pra esse aqui, porque eu tinha que ficar segurando ele muito forte no videogame e tal Foi muito difícil Mas tá tudo recuperado nesse memory card de 64 megas aqui Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje, então É o que tem neste, cara Que são as coisas antigas mesmo, tá certo Infelizmente esse carinha aqui Tem os bagulhos de 2009 Mas não dá, tá tudo lascado Descanse em paz, tá certo Enfim, já aproveita e se inscreve no canal Caso não for inscrito Deixa o like, ativa o sininho E fique ligado que eu tô trazendo vários vídeos em relação ao Play 2 Tá bem legal essa maratoninha aí no canal, beleza Então vamos ver o que tem nesse carinha antigão aqui, beleza Tá até que novinho, isso aqui tá bem guardado, cara Tá bem, bem... Em um estado bem preservado Vamos ver então Tão vendo aí a tela inicial do Play 2 aí Sem nada, vou colocar o memory card Vamos lá Beleza, aí está ele Então vamos ver o que tem nesse queridão até hoje Beleza, bora Olha aí, carregando tudo Nossa, ele só tá com 280k livre, cara Tá cheíssimo Os 8 megas foram embora Nem me lembrava disso Então aqui tem só as configurações do sistema É recente, porque eu joguei alguns jogos recentemente, né 2018 E esses primeiros saves aqui são recentes, tá Por exemplo, em Liga Level 6, mano Em Liga Level 6 eu joguei ano passado Um pouquinho eu comprei um original, né Mostrei pra vocês no vídeo da minha coleção de jogos do Play 2 Então eu tenho o save dele recente aqui Que só é configuração e mudei os nomes de uns caras pra português, tá ligado? Que tá tudo em japonês o jogo E aí, Need for Speed 2, eu joguei ano passado, mas não lembro Eu não lembro o que eu fiz aqui Eu devo ter entrado num save antigo meu Ele sobrescreveu e marcou 2018 Aqui o Resident Evil Outbreak, mano Aquele Resident Evil clássico muito louco Que você tem que sobreviver com outras pessoas Não é um Resident Evil linear, né? É um Resident Evil que você sobrevive em diferentes fases Com diferentes personagens O meu primo veio aqui ano passado E tava louco pra jogar, de nostalgia E aí ele jogou e ficou o save aqui do ano passado, né? Vamos lá, GTA 3 Porque ano passado me deu muita vontade de jogar ele, ó Em abril, eu peguei e fiz uma boa jogada nele Porque ele literalmente foi o primeiro GTA que eu joguei E me maravilhei na época, deu nostalgia E aí acho que já vai coisa datar mais antigamente 2017, ó Já estamos voltando o tempo aí, ó Por que Batman Begins em 2017? Porque eu trouxe vídeo aqui no canal jogando Batman Begins Trouxe uma gameplay dele Então o jogo já salvou quando eu joguei Então tem gameplay aí no canal do Batman Begins pra você assistir E aí Death Gen, maravilhoso 2017, voltei a dar uma brincada nele Porque Death Gen é um jogo que eu joguei demais Jogo de porrada, iradíssimo E, cara, nesse memory card eu tenho só dois savezinhos Que é só as opções do jogo, né? E o Sidão, que é um dos personagens Eu criei uns sete personagens nele Você vê, no outro memory card mais antigo Tem um monte, assim, do save de Death Gen Que cada um é um personagem Eu amo esse jogo Então eu lembro que eu peguei, acho que só o Sidão Porque tem Sidão, Brian, Max Criei vários nomes Eu criei o CJ, mano E aí eu botei só o Sidão pra eu dar uma brincada com ele E aí The Sims 2, velho O jogo que eu lembro que é pesado pra caramba 1.400 cabais 1.5 meg Puta que jogo pesado, né? Essa era uma concepção na época Quando o memory card tinha 8 megas O jogo era 1.5 meg Pegava quase boa parte do memory card Eu lembro que Hitman era pesado pra caramba também E The Sims não perdoa Também é muito pesado, cara Eu ali joguei no começo de 2017, mano Janeiro de 2017 Olha o tempo que já faz isso aqui, mano E aí, nossa Olha esse aqui Esse aqui Playboy Dimension Por que que eu joguei essa jossa Um mês antes do Natal de 2016? Porque eu tinha trazido uma gameplay aqui no canal Eu já deletei essa gameplay Deu mó problema com o YouTube também, né? Gameplay Playboy Dimension Então Eu postei o vídeo Mas ele não existe mais Então eu joguei em 2016 Pra trazer vídeo Ó, o jogo do Jet Li Rise to Honor Também joguei pro canal, ó 14 de novembro Trouxe gameplay Tá aí no canal, se eu não me engano Acho que eu não tirei do ar Motoqueiro Fantasma Tá aqui Muita gente eu acho que viu Porque Motoqueiro Fantasma Aquele jogo irado Que é igualzinho God of War Então eu trouxe gameplay também Em 2016 Em 2016 eu trazia muita gameplay De Play 2 aqui no canal, né? Spartan Total Warrior Eu trouxe também Que é outro jogo irado Que você joga com espartano Com vários exércitos e tal Muito maneiro Que até o final É parecido com God of War Você mata o deus da guerra The Herbs Simons in the City 2015, mano Caraca, velho Olha, olha que engraçado Minha vida Eu considero ela meio separada De 2016 pra frente Porque 2016 foi quando o canal bombou Minha vida deu uma mudada, né? As coisas ficaram bem diferentes, né? O canal cresceu muito em 2016 Foi de 100 mil pra 750 mil inscritos Aí em 2017 já chegamos no milhão Foi uma loucura Então eu nem lembro 2015 Maio de 2015 O que eu tava fazendo, velho Maio de 2015 Eu não lembro Que eu parei pra jogar The Herbs do nada Que é tipo um The Sims Mais social, né? Com você tendo gangues e tudo mais É bem maneiro Mas que Nossa, 2015 Eu nem lembro Ter jogado isso E aí vem, ó Spider-Man 2 em 2012 12 Com certeza Foi por causa de gameplay Pro canal também Porque em 2012 Eu ainda tinha Eu já tinha o canal Não fazia nem um ano Que eu tinha o canal Quando eu joguei Homem-Aranha 2 E eu acho que eu fiz gameplay Nessa época Porque eu sempre gostei De Homem-Aranha, né? E aí em 2012, cara Mano, eu tava com 14 anos 14 pra 15 É, acho que era Não 14 pra 15 Tô louco Eu tava com 17 pra 18, velho Olha Eu tava saindo do terceiro colegial Me formando no colegial Pra ir pra faculdade em 2013 Caraca, mano Bons tempos Lembra? A época do Gangnam Style E tudo mais Olha que coisa, hein, mano Olha o Homem-Aranha 2 Eu trouxe aqui pro canal também Nós gameplays Chegaça pra caramba E olha lá Urban Rain Também joguei em 2012 Jogo sensacional de porrada Beat'em up Final Fight Streetwise Acho que Não, não foi Não, eu trouxe gameplay dele Depois pro canal Então acho que eu não fiz save Mas eu devo ter jogado Em abril de 2012 Matei a saudade dele Muito bom Beat'em up Sensacional também Aí um save mais antigo Do It for Speed Underworld 2 2011, mano Olha, velho Foi Menos de um mês depois De eu criar o canal Olha só que coisa Eu criei o canal em setembro De 2011, mano Então eu joguei nesse período Need for Speed Underworld 2 Mas por que Brian se dá? Por que não tá se dá? É porque o Brian é um nome que eu gostava Eu sempre gostei do nome Brian Eu botava Brian Em vários personagens de jogo Em saves e tudo mais Pena que aqui no Brasil Brian é Brian Tá ligado? É muito mais feio Mas Brian é um nome da hora Ainda mais o Need for Speed Considerando o Paul Walker O Velocity Oz Brian Enfim Que ligação merda, né? E aí temos Getting Up 2011 também, mano Olha, ele é antes de eu criar o canal Três meses antes Isso que eu ia comentar Eu vi Getting Up aqui Eu pensei que eu tinha jogado Pra fazer gameplay pro canal Porque eu fiz gameplay dele pro canal Em 2012, acho Mas aqui o save dele é de antes disso É antes do que eu Três meses antes de eu criar o canal, cara Em junho de 2011 Olha que coisa, velho Get Up jogo de grafite, né? De pichar muito louco Sensacional O que mais a gente tem aqui, mano? Que pérolas temos aqui? FIFA Street em 2011 também, mano Em maio de 2011 Sensacional FIFA Street é maravilhoso Não canso de jogar até hoje Se quiser tirar um X1 comigo Partiu Vou falar sim na hora True Crime New York City Outro jogo maravilhoso Que eu viciei Zerei muito esse jogo E olha só, 2011, cara Caramba, 2011 em maio Acho que eu redescobri o Play 2 Tá ligado? Porque eu peguei meu Xbox 360 em 2009, né? Então eu devo ter ficado esse puto hiato aí Sem jogar Play 2 2009, 2010 Chegou em 2011 Me bateu alguma nostalgia Eu fui jogar alguns jogos Então eu joguei True Crime New York City Fifth Street Need for Speed Getting Up Final Fight Um monte de jogo E esse aqui que é o meu Meu xodó do Play 2 Que é o The Warriors Olha, maio também Se eu fui voltar a jogar Play 2 Óbvio que eu ia voltar a jogar The Warriors Que é um jogo maravilhoso Eu pago um pau Amo até hoje De paixão The Warriors É um dos melhores jogos de luta De todos os tempos Rockstar faz remake Dessa porra Maravilhoso Que mais? WWE Smackdown vs Raw 2019 Olha meu Sempre 2008 e 2007 Não tá aqui Mas o 2009 Ele Eu acho que eu joguei ele Porque eu tinha jogado o 2011 Na época Pro 360 E eu achei uma merda Como vemos O 2011 é muito ruim Aí eu falei, puta, 2012 é uma merda Vou jogar algum outro Fui jogar o 2009 Me perdi, tá ligado Fui brincando Fui jogando Porque é muito bom, mano 28 de abril de 2011, véi E finalizando Acho que esse foi o primeiro Que eu voltei a jogar, ó 2011 também Em março de 2011 Guitar Hero 3 Que é maravilhoso Nossa, quando eu Lá pra 2009 Antes de eu pegar o 360 Eu me matava De jogar Guitar Hero Era eu e meu amigo Bruno Um abraço pro Bruno Não dava pro verso Com outro Bruno Que a gente jogava todo dia Direto Guitar Hero 3 E Bomba Pet Tá ligado Era o dia inteiro Dia inteiro Dia inteiro Onde um super Um ficava bom O outro ficava ruim Então se eu tava ganhando No Guitar Hero Ele tava ganhando de mim No futebol Se ele tava ganhando de mim No Guitar Hero Eu tava ganhando de mim No futebol Era vice-versa Um ficava sempre melhor Que o outro em alguma coisa Então memórias boas Pra caramba De Guitar Hero 3, mano Cara, esse é o meu memory card Que tem essas datas antigas Lembrando que esse aqui Esse aqui, ó Vai de 2009, mano 2010, 2009 Seja aqui Mas não consigo ver ele Infelizmente Porque tá todo zoado Pra encaixar E vamos ver o que tem Rapidinho De 64 MB Só uma passada de olho Eu vou incluir ele aqui 64 MB Vamos colocar ele aqui No segundo slot É, né Que é coisas que eu passei, né Ó Aí, ó 57 MB livres Puta, espação Absurdo E tem coisa mais recente, né Tem os Iniga Level 6 Tá vendo Que tá tudo bonitinho Olha, tem Crash Que eu peguei esses tempos Crash Wrath of Cortex Tem Burnout Que eu também peguei esses tempos Pra dar uma jogada Né Crash to Insanity O que mais Final Fight Desde quando? 2018 também Eu peguei Tudo foi Olha Aí, ó Esses aqui pra trás agora São os saves de 2009 Só que eles tão datados Como 2018 Porque foi quando eu passei Desse memory card aqui Pro de 64 MB Então ele datou Como 2018 Mas o save Que eu joguei E nunca mais toquei Em seguida É de 2009, cara Olha, 10 anos atrás Puta, 10 anos atrás já, mano Então, ó WWE 2007 Maravilhoso O Guitar Hero mesmo, né Que ele atualizou Fifth Street Ah, então aqui O dos outros também Ah, deve ser 2011 Esse aí, então, né Tá, mas esse aqui Eu sei que é 2009, mano 2007 é muito antigo, velho Uberm Rain Que é maravilhoso Tony Hawk Pro Scale Tony Hawk American Wasteland Melhor Tony Hawk De todos Eu fiz gameplay aqui também Maravilhoso The Warriors De novo Aqui todos os personagens De Def Jam Então, ó O Bryan Falei que tem que ter um Bryan Sidney Sidão Sidney e o Sidão Carl Que seria o CJ E o Max Que é um cara Que é um cara que eu fiz Meio Rester Meio Luta Livre E aí tem mais saves Nidia Underground 2 Guitar Hero Aerosmith Que também jogava pra caramba Dragon Ball Budokai 3 GTA San Andreas Que, velho Esse save antigo, mano Esse save acho que é de Se for ver mesmo No meu arcade lá É de antes de 2009, velho Porque esse save, mano Ele não era nem meu Esse save meu primo Ele tinha feito Basicamente 100% Quase do jogo E me passou em 2007, 8, mano E aí, tipo Eu tenho até hoje Esse save, velho Vocês queriam Vocês querem que eu Um dia jogue esse save Que vocês acham que tem nele? Comente aí GTA é pesada em 2 Mega Caramba, mano É WWE 2008 Que é marav... É 2009 Cadê o 2008? Ah, tá aqui Meu save 2008 tá aqui 2008 maravilhoso Melhor de todos Outro Death Jam Aqui é os Options E GTA 3 Um save antigão também Caramba Enfim, manos Então esse de 64 Mega Tem de tudo um pouco, tá ligado? Tem os principais saves aqui Pra eu nunca perder na minha vida Como esse do Sanandas Que é antigaço, mano Enfim, velhos São esses jogos Esses saves Que eu tenho Nos meus memory cards Até hoje Datando de 2009 10, 11 Até hoje em dia Que eu voltei a jogar um pouco Comente aí Quais desses jogos Você também tem salvo No seu memory card E se você tem Seu memory card antigo Até hoje O que você tem salvo nele, cara? Datando de quando? 2009, 10, 11 Que jogos Que são esses antigos? Comente, beleza? Enfim Já aproveita e se inscreve aí no canal São vídeos todos os dias Estou fazendo muita coisa de Play 2 Deixa o like E ativa o sininho Pra não perder mais nada Muito obrigado Um grande abraço E aqui Gostando game Gostando game E aí E aí